Olá meu irmão, olá minha irmã, que a doce paz do Senhor Jesus seja agora derramada sobre a sua vida através do Espírito Santo de Deus, amém? Aqui quem fala seu querido amigo e irmão em Cristo Jesus, o Wellington Jesus, amém meu irmão? Meu irmão e minha irmã, eu tenho uma palavra de Deus para ser liberada sobre a sua vida, tá bom? Uma palavra que vai trazer alento, que vai trazer paz, conforto para o seu Espírito, alento e alívio para a sua alma, amém? Eu sei meu irmão e minha irmã, que os dias não estão fáceis, no mundo nós só temos decepções. Se nós olharmos para as coisas do mundo, se nós olharmos para o que o mundo tem para nos oferecer, nós ficamos desalentados, nós ficamos angustiados. Os nossos corações ficam oprimidos, como que se alguém estivesse apertando ele. Mas não é isso que Deus quer para nós, Deus quer a sua libertação, Deus quer que você viva feliz e viva bem, amém? Então, fique nesse vídeo que esta palavra vai te animar, em nome de Jesus. E eu também tenho uma oração poderosa para fazer por você no final, por você, por sua família, pelos seus negócios, pelo seu emprego, tá bom? Por todos que fazem parte do seu ciclo de amizade, amém? Mas antes disso, eu vou pedir que você colabore com o canal. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta, compartilha. Muitas outras pessoas serão abençoadas através de sua ação de graça realizada no vídeo, amém? Se você também puder colaborar e ajudar aqui no canal financeiramente, considere se tornar membro aqui do canal, tá bom? Tem alguns benefícios, você pode ir lá e ver quais são os benefícios, tá bom? Então, vamos lá. Meu irmão e minha irmã, eu sei que o mundo em que vivemos hoje é um mundo totalmente perdido e que anda a passos largos para a destruição. Que ama o pecado e odeia a palavra de Deus. Que ama a injustiça e que odeia a injustiça. Eu sei, meu irmão e eu sei, minha irmã, que se nós ficarmos preocupados e olharmos para essas coisas, como o mundo se comporta, como o mundo se porta diante de Deus, diante da face de Deus, E isso é o que nos deixa mais triste e, aliás, deixa também o coração de Deus triste, pois as pessoas têm tudo para viverem felizes se escolherem o caminho da justiça, o caminho de retidão. Mas não. Elas preferem caminhar a passos largos para destruição, para prostituição, para lascivia, para inveja. E isso acaba que nos atingindo. Porque, de vez em quando, nós temos a tendência a fraquejar e a olhar como o mundo está. Eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, que é praticamente impossível que essas coisas não nos atinjam. E quando nos atinge, ficamos com os corações apertados, angustiados, e não é isso que Deus quer de nós. Quem aceitou a Jesus em seu coração, pode experimentar, sim, essa paz que muitas vezes é impossível explicar. Sabe aquela paz que, mesmo em meio a guerras, a pandemias, mesmo em meio a aflições, alguém está falando mal de você, alguém está se levantando contra você, você sente uma paz. Por quê? Porque você está firmado em Cristo Jesus. Porque, mesmo nos momentos difíceis, Deus está no controle e te ajuda a suportar toda e qualquer dificuldade, adversidade, todo e qualquer obstáculo, deserto, vale, não importa. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Em o nome de Jesus, creia nisso, tá bom? Eu tenho um versículo da palavra de Deus, João 16, verso 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ora, se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Se Cristo venceu, nós também podemos vencer. Lógico que isso que eu falei não é uma extensão do versículo. Mas isso é uma parafrase, um entendimento, uma alusão a este versículo. Mas o que nós devemos fazer é assumir este versículo em nossas vidas. O próprio Cristo Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas se nós tivermos bom ânimos? A aflição é pouco caso, meu irmão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso quer dizer que os momentos de dificuldades, o momento de aflição, é passageiro. Não dura para sempre. Tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Alegre-se, pois como ele venceu, você hoje tem a salvação. Você hoje tem a oportunidade de você se alegrar na salvação em Cristo Jesus. Tá bom? Vamos ver o que diz no livro de Filipenses 4, 6, verso 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresente em seu pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. O versículo é bem claro, meu irmão e minha irmã. Não ande ansioso por coisa alguma. Quer dizer, não se preocupe com o que você vai vestir, com o que você vai calçar, com o que você vai comer. Lógico, apenas trabalhe. Mas é Deus quem te dá o sustento. É Deus quem te dá e prover todas as coisas. Não se preocupe, não ande ansioso se está te faltando alguma coisa. Por quê? Porque pela oração e súplica, você apresenta o seu pedido a Deus. E quando você apresenta o seu pedido a Deus, a paz, o controle de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, que excede, vai sobre tudo o que estão ao seu redor. Pensam sobre você, entendem sobre você, a paz de Deus vai ultrapassar tudo isso daí. Então, Deus guardará o seu coração, a sua mente, em Cristo. Se você estiver pensando em Cristo, se você estiver em Cristo e Cristo está em você, a sua mente com certeza será guardada. Você será guardado, você será guardada. Você será escondida debaixo do bigode do inimigo. Não foi isso que ele fez com Moisés? Escondeu dentro da casa de Faraó alguém que ele estava procurando para matar? Então, Deus faz essas coisas por nós. O poderoso e grandioso amor de Deus nos protege, nos livre e nos guarda. Por quê? Porque ele está no controle de todas as coisas, meus irmãos, minhas irmãs. Em o nome de Jesus, que você receba esta palavra dentro do seu coração. Amém? Se você puder agora, neste momento, fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, ou se não, somente acompanhe, tá bom? Vamos fazer uma oração. Querido Deus, Eterno Pai, Pai Celestial, Pai também de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, meu Deus, eu te apresento a essas pessoas que agora, neste momento, andam ansiosas, andam com seus sentimentos descontrolados, não apresentam as suas súplicas a Deus, não conseguem ter ação de graça. Senhor, pois elas tenham andado muito aflitas, meu Deus, a aflição do mundo que o Senhor disse que nós teríamos, está sufocando esta pessoa, sufocando o ministério dela, sufocando a casa, sufocando o casamento, sufocando esta família. Querido Deus, que o Senhor estenda as suas mãos, mantenedoras dos céus e da terra, suas mãos fortes, potentes, libertadoras, que excede todo o entendimento para guardar o coração, a mente desta pessoa, a alma, o espírito, que seu Espírito Santo seja concedido nesta vida agora, em o nome de Jesus, para consolar, livrar, guardar, guiar, governar, coordenar, direcionar, dar visão, equilíbrio, equilíbrio espiritual, material, em todas as áreas de sua vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Três vezes amém, assim como três vezes é santo o nosso Senhor, Jesus e para todos sempre será santo. Amém, meu irmão, amém, minha irmã, em nome de Jesus receba esta palavra, esta oração para o seu coração, amém. Novamente, pedirei a você que inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, curta, comenta, compartilha, tá bom? Ativa o sininho das notificações e outras pessoas serão abençoadas através de situação de graça realizada no vídeo, tá bom? Se você também quiser considerar, apoiar o canal, torne-se membro aí na aba Seja Membros aí do meu canal, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe.